Eu ganhei corações do Herobrine no Minecraft, e com isso eu herdei os poderes dele, e o nosso vídeo de hoje vai ser isso. Viramos o Herobrine e temos aqui, como vocês podem ver, os coraçõezinhos do Herobrine, cara. E pra... Cara, a gente ainda não ativou os poderes, né? A gente tá normal, tá de boas. Por quê? Porque eu preciso fazer o totem pra liberar o Herobrine que está dentro de mim, cara. E antes de começar isso e fazer isso, galera, deixa o like no seu canal e comenta bastante aí embaixo, Pixel Herobrine, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo comentar. Então, vamos lá, começar esse negócio aqui. Então, primeiro, a gente precisa fazer o totem, né? E, cara, como que ninguém é de ferro aqui, mesmo tendo corações do Herobrine, eu sinto fome. E já que a gente vai sobreviver com o Herobrine, como o Herobrine, eu acho bom a gente, pelo menos, preparar uma comidinha aqui, uns pãezinhos. Só pra gente não passar fome, que eu vou fazer um totem, vai ser cansativo, né? Então, vamos fazer umas coisinhas básicas aqui, porque eu não sei como que vai ser quando virar o Herobrine, cara. Pode ser que tenha desvantagens também, né? Eu não sei, vamos fazer as coisas aqui, os nossos craftings básicos, porque aí a gente já não fica fazendo coisa errada, cara. Já pegamos os pãezinhos aqui, vamos recuperar nossa vida de Herobrine. E agora sim, vamos aqui pro baú pra fazer o nosso totem do Herobrine. Como vocês podem ver, cara, tem um bloco de netherite aqui, cara. A gente vai precisar desses exatos blocos pra fazer o nosso totem, cara. Eu não posso errar agora. Eu tenho que preparar ele certinho. É um, dois, três. Um, dois, três. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Beleza. Um, dois, três. E agora sim, galera. A gente vai colocar um bloco de netherite aqui. 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 E aí a gente coloca uma tocha, uma tocha, uma tocha, uma tocha. Coloca netherite aqui. E aí é só acender pra ligar o nosso totem. É... Não funcionou? Oh! Funcionou! Hahaha! Viramos o Herobrine! What? Que da hora, cara! Mano do céu! Olha isso! Caraca! Estamos com o poder do Herobrine. E olha o que ele faz, cara! Ele sai voando, que ele é maluco! Uião! Zum! Caraca! Velocidade que ele nada! Caraca, mano! Olha isso! Que da hora! A gente consegue ver os mobs por baixo da terra, velho! Que doideira, mano! O que tem ali embaixo? Mano, eu quero ver! Mas, cara! Conseguimos virar o Herobrine! E com isso, a gente ganha alguns poderes. Por exemplo, toda vez que eu agacho, eu fico invisível. Eu posso ficar em tangente, como se fosse o Visão. Olha que doido! Eu consigo ficar em tangente, eu consigo entrar aqui, ó! Dentro da terra, se eu quiser. E eu consigo também... Bater nos mobs e derrotarem eles com apenas... Opa! É, galera! Ovelha? Mano, essa ovelha tá meio pra... Mano! Então, galera! É... Alguma coisa aconteceu aqui, velho! O que tá acontecendo? Será que travou o meu mundo? Será que eu apertar algum botão que trava... Que para o mundo? Será que eu apertar algum botão de... What? O que aconteceu? Mano! Aparentemente, agora voltou ao normal, galera! Vamos ver agora! Eita, eita! Olha os lags! Olha os lags! Olha os lags! Vamos bater na galinha! Mano! Mano! Olha isso! Ele derrota qualquer mob apenas com um... O que é isso? O poder foi esse? What? Mano! Eu tô leito! Tô travado! Tô travado, galera! Eu acho que eu não podia ter usado em mim, não! Mano! Tô com lentidão, velho! Vem cá, porquinho! Será que eu consigo voar? Eu consigo entrar na terra, pelo menos! Toma essa, porquinho! Toma! Mano! É muito roubado, velho! Não consigo bater muito longe! Não consigo bater de longe! Eita! What? A terra agora voltou... Mano, doideira, doideira! Tá, vamos voar aqui! Mano, isso é muito louco! Olha isso! Toma! Cara, será que é difícil derrotar o Herobrine com esse negócio? Será? O Herobrine não! Herobrine também, mas... O Ender Dragon! Caraca, eu tô tão focado em Herobrine que eu falei até a Herobrine! Derrotar o Herobrine com o Herobrine! Mas eu sou o Herobrine, cara! Aí a gente virou o Herobrine! Vamos ver se tem alguma coisa aqui! Tem alguma caverna? A gente consegue voar, sim! Mentira! Ó, tem esqueleto aqui, ó! O esqueleto consegue me ver? Ele não me ataca? Ó! Dá pra ficar invisível! Agacho, fica invisível e dá... Pra dar um hit nos... Mano! E se eu virasse... Mano, o Herobrine... Pra trollar meus amigos, velho! Ia ser doido, não ia? Olha isso! Olha esse modo aqui! Tô invisível e eu posso bater e ninguém me vê! Caraca! Que épico, cara! É, o Herobrine realmente só minera mesmo! Ele não é tão apelão! Tipo, não dá pra... Ah, minera um chunk de uma vez! Herobrine! Tipo, aquelas pessoas falam... Ah, eu vi uma lenda que o Herobrine consegue minerar... Cinco mil chunks de uma vez! 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 Opa! Tem alguns mobs aqui estranhos! Tô tentando enxergar eles! Não tô conseguindo me pegar, velho! Nossa, tem uma ravina aqui embaixo! Por que que aquele zumbi tá marcado? Vamos ver por quê! Por que que será que esse zumbi... Ele tá marcado? Ah, porque ele tava preso na teia de aranha! Pera aí! Meu, eu tô usando minha mão! Mano! Eu tô usando minha mão! Todos os mobs que ficam presos na teia de aranha aparecem pra mim! Que da hora! Não consigo quebrar blocos com a mão, ó! Ai, entendi, galera! Dá pra fazer trap! Cara, quando o Creeper fica preso na teia de aranha... Eu não consigo quebrar a teia! A teia de aranha eu não consigo! Ah, é que eu não fico preso na teia! A teia de aranha não existe pra mim! Pra mim não existe teia de aranha, ó! Eu tenho o poder de aranha, galera! Ó! Todos os mobs ficam presos! Eu ganhei o poder de aranha, cara! Cara, eu tenho os poderes dos mobs! Por exemplo, a aranha deve saber quando o mob tá na sua teia, sabe? Então, por isso... Cara, por que eu consigo quebrar pedra e não consigo quebrar madeira? Quebrar madeira, não! Quebrar... Ferro! Tá, vamos fazer aqui... É... Uma picareta de pedra? Só pra pegar esse ferro? Mano, e eu tenho visão noturna? Eu tô enxergando aqui por quê? Eu não sei por que eu tô enxergando aqui! Sei lá! Eu tô enxergando! Tá! Enfim! Vamos lá! Vamos voar aqui, ó! Vamos voar! Opa! Tem mais aqui! Mais ferro! Cara! Hero of Rainer é muito OP, galera! Sério! Um hit pra qualquer mob derrota ele, cara! Eu quero testar esse Herobrine contra o Ender Dragon, cara! Obviamente eu vou fazer esse teste, mas a gente precisa equipar... A gente precisa equipar primeiro, né? Porque vai saber se o Herobrine não é tão forte assim pro Ender Dragon! Então a gente vai precisar se equipar, colocar pelo menos uma armadurinha de ferro, né? Só pra garantir que a gente não vai passar vergonha! Não vai tomar um pau da Ender Dragon! Tá, deixa eu pegar aqui mais duas madeirinhas! Uma! Vou pegar duas madeiras pra gente... Só fazer uns sticks e fazer um machado! Tá, deixa eu pegar aqui... Opa! Entengente! Cara, esse negócio de entengente é muito bom, mano! É muito bom esse negócio de entengente! Olha isso, cara! Muito da hora, velho! Deixa eu pegar aqui a fornalha... Coloca a fornalha aqui... Vamos colocar aqui... Ah, madeira aqui mesmo! Só pra... Só até a gente pegar mais esses carvão aqui, ó! Pega o carvãozinho! Pega o carvãozinho! Pega o carvãozinho! Beleza! 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 Agora é só colocar o carvão! Tá! Agora com a madeira eu vou fazer sticks! E aí com esses sticks eu vou fazer o machado primeiro! O machadinho só pra pegar madeira! Beleza! Vou pegar bastante madeira! Pra gente fazer os próximos craftings se precisar! Tô ouvindo o Ender, hein, galera! Tô ouvindo o Ender, hein! Mas calma! Calma que a gente vai... Pouquinho, aos pouquinhos... Aos pouquinhos a gente vai virar o Herobrine! Tá! Agora eu preciso de pedra, mano! Vamos pegar um pouco de pedra? Um, dois, três, quatro, cinco, dez, sete, oito! Pegar bastante pedra pra depois fazer mais fornalhas! Tá demorando pra caramba pra fazer... Meu! Uma coisa que eu percebi é que os mobs não me atacam! Então eu não preciso ter medo do zumbi! Porque ele simplesmente não me ataca, cara! Zumbis, esqueletos e creepers não me atacam, cara! Muito bom isso! Eita, caramba! Eita! Coloquei errado! Aê! Beleza! Aê! Aqui, 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 aqui e aqui! Tá! Perfeito, perfeito! Agora sim, a gente vai começar a fazer os ferrinhos rapidão! Fazer a calça já! Agora falta só peitoral e... Olha isso, velho! Muito roubado, mano! Muito roubado! Mano, eu não fico preso em teia... Mano, é isso! Eu sou o bicho mais apelão do universo, cara! Vamos ver aqui, ó! Dois, quatro, seis... Tá! Beleza! Vem cá, vem cá, esqueleto! Vem cá, esqueleto! Toma! Toma, esqueleto! E aí, creeper! Quer sentir meu poder? Será que eu consigo usar o meu poder aqui, ó? Mano, eu tenho um poder, mas eu... Aí, ó! Eu só uso quando... Meu Deus! Esse poder é meio inútil, né? Ele me deixa lento e... Não, não é muito bom, não! Eu acho que esse poder aqui... Eu não sei! Eu não sei pra que serve ele, não! Pode ser que funcione só em players! Também, né? Eu não testei em players, então pode ser... Caraca, parece que a gente fica mais... Sei lá! Tá, vambora! Pula, 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 pula! Vaza daqui, vaza daqui, vaza daqui, vaza daqui, vaza daqui! Aí, voltou, voltou normal! Voltou, voltou normal! Eita, pelga! O que aconteceu? Onde que eu tô? Ah, tá! Pera, hã? Entendi, foi nada! O que aconteceu? Não vou passar na bedrock de novo! Mano, o chão sumiu! What? O chão sumiu aqui! O chão... O chão desapareceu, velho! Tá! Deixa eu pegar aqui... Aí! E vamos fazer agora... O peitoral... O peitoral... A bota... E o capacete... Vai dar certinho! Nice! Beleza! E agora, galera... Vamos colocar aqui... Só pra fazer, galera... Só pra fazer... Ah... Um machado ou uma espada de ferro, mano... Eu acho que eu vou fazer um machadinho de ferro... E aí, já vamos pegar aqui, ó... Barra, fio... Ah... É... End portal... Beleza! Eu coloquei assim porque é mais fácil... Porque eu acho que vocês só querem ver a batalha, né? Vocês não querem ver o processo pra ir lá no The End... E eu também... Cara... Vai ficar um ano pra ir pro The End... É mais fácil a gente fazer isso... Porque o objetivo aqui é só mostrar o poder do Herobrine... Então... Vamos embora... Pro The End... Ver o poder... Do Herobrine... Vem cá, vem cá, vem cá... Ó os Endermens, ó os Endermens, ó os Endermens... Fábrica de... Olha isso, olha isso... Mano, olha isso... Um Endermen é só um hit... Mesmo se eu olhar pra ele... Eu tô olhando pro Endermen, ó... Ele não vai ficar... Ele vai ficar bravo... Mas não vai nem me atacar... Ó... Olha isso... Toda vez que ele me ataca... Vem uma teia... Ele toma dano se ele atacar... Ele toma dano se me atacar... Tá muito AP... Eu tô muito AP... Vem cá, Ender Dragon... Vem cá, Ender Dragon... Eu tô grandão... Eu tô grandão... Um hit no Ender Dragon... Olha ele... Ele tá tomando dano só porque eu tô perto dele... Explode isso... Explode isso... Explode isso... Vem, Ender Dragon... Vem, Ender Dragon... Vem... Vem... Ele tá tomando dano... Uau... 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 Dois hits... Uau... E ele morreu ainda... O que tá acontecendo? Nossa, galera... Doideira, mano... Mano... Loucura, 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 cara... Doideira, mano... Caraca... Mas, galera... É o seguinte... Se vocês gostaram dessa aventura... Já sabe, né... Comenta aí embaixo o que vocês acharam... Deixa o like... Se inscreve no canal... A gente vai indo... Até a próxima... Tchau... Tchau... Legenda Adriana Zanotto